em 11 grandes encontros, na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para a sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, BDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa é Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Oi gente, eu sou Ana Cristina Santos, de contas notícias quentinhas no RCN Notícias a partir das 6h30 da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é Dani? É isso mesmo e depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande e as notícias mais importantes do Estado ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVC HD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVC HD, é você na TV. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Pra concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Berkshop Catdog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Estil Brasil. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. Lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.D. Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. Mademinas. Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Redução dos casos de Covid faz Secretaria de Saúde desativar central de imunização. E a saúde alerta que a pandemia não acabou e as preocupações devem ser mantidas. E em menos de três meses, a Polícia Rodoviária Federal registra 19 acidentes e sete mortes na BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande. E a Polícia Rodoviária Federal tem feito grandes apreensões de droga na BR-262. A Casa do Trabalhador começa a semana com mais de 80 vagas disponíveis. E o Governo do Estado vai autorizar a pavimentação da MS 320 e da Avenida Custódia Andris. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Seu destaque para hoje. Bom dia, Ana. Hoje eu trago como destaque a visita da deputada federal e também pré-candidata ao Governo do Estado, Rosmo Odessa. Eu trago outras informações sobre esse assunto, uma visita que ela fez aqui na cidade e também na região da Costa Leste. Tá certo, combinado. Flávio, nós vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque para esta segunda. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para todo mundo. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações com relação à categoria taxistas, viu? Uma reunião entre esses trabalhadores e o prefeito Angelo Guerreiro com algumas reivindicações da classe. Eu trago já já as novidades sobre esse assunto no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Já teremos também o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. As chuvas e a maior cobertura de nuvens irão provocar uma redução nas temperaturas mínimas e máximas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Antônio Luiz, como está o tempo e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. 24 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, 86% de umidade relativa do ar. Ainda dá para explicar esse céu nublado que nós temos hoje aqui em Três Lagoas. Né, Ana? Exatamente. Bota nublado nisso, hein? E como está carregado. E nós vamos ao vivo, então, para as ruas da cidade, onde está o repórter Flávio Veras. O Flávio chega com mais informações para a gente sobre o tempo, Flávio. É nublado hoje, realmente, segunda-feira, com possibilidade, então, de chuva para esta semana aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. E como que está o clima aí nas ruas da cidade, Flávio? Está fresquinho? Realmente tem essa possibilidade de chover nesta semana? Bom dia para você. Bom dia novamente, Ana. Sim, o clima aqui está um pouquinho mais fresco, né? Como não é de costume aqui para o Três Lagoense, mas bem cara do outono Três Lagoense. Porque, assim, nos últimos anos a gente sabe que o tempo foi demasiadamente, assim, vamos dizer, seco. Agora, nesse outono, a expectativa é que tenha mais chuva, sim. Segundo, de acordo com o Sentec, que é o centro de meteorologia do estado de Mato Grosso do Sul, essa semana a expectativa é que chova em algumas regiões aqui do estado, principalmente na quarta-feira em Três Lagoas. A expectativa é de chuva, mas devido a uma frente fria, esse tempo pode mudar e até sábado pode ser que ocorra diversas pancadas de chuva. Eu volto com você, Ana. Obrigada pela tua participação. Então, gente, tem previsão de chuvinha para hoje, para esta semana, né? Afinal de contas, nós estamos no outono, né? A temperatura era mais agradável. Hoje o tempo amanheceu nublado aqui em Três Lagoas. Vamos ver se a chuvinha vem esta semana aqui para o Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas e 36 minutos. 6 e 36. Alfredo, já está por aí? Não? Ainda não. Já, já. Então, Alfredo Neto, com as informações do setor policial. E já que nós estamos falando, gente, em informações do setor policial, olha só. A Polícia Rodoviária Federal tem feito muita apreensão de drogas na BR-262, nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande. Constantemente, a Polícia Rodoviária Federal tem apreendido drogas escondidas aí nos veículos, caminhões e em grandes quantidades, viu, gente? Isso praticamente todos os dias tem apreensão de drogas aqui na rodovia BR-262. O chefe do núcleo de policiamento da PRF, o Leandro Carlos de Moura, ele falou sobre esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas apreensões de drogas. Sim, a BR-262 é, sabidamente, um corredor do tráfico de drogas e de armas aqui na nossa região. Eles utilizam essa via para escoar a droga para outros estados da federação. E uma das nossas expertise também é o combate a esse tipo de crime aqui nas rodovias. Então, a gente tem tido bastante sucesso e pretendemos continuar com esse sucesso a longo prazo. E a gente sabe que cada dia mais os criminosos buscam, enfim, artimanhas, artifícios para poder esconder droga. Mas a PRF não fica atrás, os policiais também estão sempre ali, né? Sempre com uma visão de futuro, né? A PRF é pioneira em tecnologia e os nossos policiais são expertise, têm a expertise na aplicação dessa tecnologia e no recurso humano também. Eu costumo dizer que os nossos policiais aí não devem em recurso, em conhecimento para nenhuma polícia do mundo. E eles estão preparados e capacitados para agir em qualquer situação. Ali no trecho de Água Clara, constantemente vocês têm feito apreensões. É o trecho mais complicado que vocês mais apreendem? Drogas que passam por ali ou não? Eu não consigo te falar que seja um trecho mais complicado, mas as circunstâncias da via contribuem para que as apreensões sejam feitas por ali. É, tá aí então, né? A Polícia Rodoviária Federal realizando um excelente trabalho, né? Na apreensão de drogas aí na BR-262. Não só na BR-262, mas em outras rodovias aqui que cortam Mato Grosso do Sul também. Seis horas e trinta e oito minutos. Seis e trinta e oito. Vamos ao vivo então com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e o que você começa destacando nesta manhã de segunda-feira? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Uma ótima e excelente segunda-feira pra todos. Ana, vamos começar por sexta porque a Força Tática recuperou a moto com queixa de roubo lá da cidade de Presidente Prudente, que estava em Três Lagoas. A Polícia Militar fazia rondas durante a noite de sexta-feira na Operação Saturação. A Força Tática, junto com a Polícia Civil, estava abordando alguns comércios ali na região da Lagoa, quando os militares da Força Tática avistaram dois homens em uma moto rodavis em atitude suspeita. Ao perceber que os policiais da Força Tática teriam olhado para eles, os homens acabaram acelerando e fugindo na contramão na Avenida Capitão Linto Mancini. A Força Tática foi atrás e durante uma perseguição que passou por ruas do bairro Bom Jesus da Lapa, Santo André, Vila Nova, Paranapongá e depois foi terminar ali no São Jorge, na rua Doutor José Amilgar Congro Bastos. A Polícia Militar conseguiu deter esses dois homens que estavam nessa Honda Bis de cor branca e com a placa que os policiais não conseguiram puxar durante a perseguição. A dupla se rendeu, os policiais encontraram Congarupo uma mochila e uma faca no interior dela e, ao ser questionado, ambos disseram que estavam dando uma volta, dando um rolê ali pela Lagoa e que teriam ficado assustados porque o condutor da moto não tinha habilitação. Ao perguntar para ele de quem era a motocicleta, o condutor da moto disse que era dele, ele teria comprado a moto e estaria pagando, só que estaria sem o recibo. Ao fazer a checagem na placa, os policiais descobriram que a placa era fria, era pertencente a uma moto de outro modelo. Então foi feita uma checagem em um chassi e nessa numeração foi constatado que o veículo havia sido roubado há dias atrás lá na cidade de Presidente Prudente, no interior paulista e sido trazida aqui para Três Lagoas. A dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o condutor da moto foi autuado por receptação culposa e também por desobediência. Já o garupa foi liberado após prestar depoimento. E, Ana, já no sábado a polícia militar precisou comparecer ali no bairro São Jorge novamente, aonde um casal acabou entrando em vias de fato e ligar para o telefone 190 os vizinhos dizendo que o homem teria sido esfaqueado. Ao chegar no local, polícia militar e SAMU encontraram a vítima de 32 anos na calçada da casa de uma vizinha, todo ensanguentado, reclamando que a ex-companheira dele, conhecida como Nikita, teria esfaqueado o mesmo. Os policiais rapidamente conseguiram contornar o quarteirão e prenderam a mulher que tentava se esconder em uma construção. A mulher, que disse ter 46 anos, não esboçou reação contra os policiais, se entregou rapidamente, foi levada pelos policiais militares até a DEPAC, aonde confessou que agrediu o ex-companheiro. Ela disse que ambos vêm discutindo constantemente, diariamente, e ela, por conta do uso de entorpecente e, junto com ele, acabou perdendo a cabeça e o agrediu com um pedaço de pau, que era utilizado ali como apoio de uma bancada. Após o agrediu, ela teria saído da casa para não ser morta por ele. A faca que ele disse que ela teria utilizado, os policiais não encontraram. A mulher foi levada para a DEPAC, autuada por lesão corporal. O homem, que estava com corte no supercílio, foi levado pelo SAMU para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde ficou em observação após o atendimento médico. E só para encerrar, Ana, a Força Tática, junto com o Getã, recuperou um veículo Gol que havia sido roubado aqui em Traslagoas na noite de sábado. A vítima acabou sendo abordada aqui no bairro Vila Nova por uma dupla que, armado com facas, anunciaram o assalto e levaram o carro. Trinta minutos depois, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram chamados para comparecer ali no aterro da ponte sobre o rio Paraná, onde um carro havia saído do mato. Os populares, as testemunhas, disseram que viram o carro sair da pista e foram auxiliar para ver se tinha algum ferido. Um dos integrantes ali, um dos passageiros do carro, havia parado debaixo do veículo. Eles levantaram o carro para que esse passageiro saísse. Esse homem estava armado com a faca e disse que aqueles que se aproximassem morreriam. E, em seguida, se embriou no mato, atrás do compasso. A polícia militar fez rondas pela região e não conseguiu localizar essa dupla quem roubou esse carro. Felizmente, a vítima acabou não ficando no prejuízo. Dois carros recuperados. Um também, na noite de sábado, na região da rodoviária. O carro que havia sido furtado ali, roubado, e foi recuperado 20 minutos depois pela polícia militar, a 200 metros do local do crime. Ana, essas foram as ocorrências de maiores vultos. Caso mais informações, a gente volta aqui no RC Notícias, também no JP News e no Pulseira de Prata. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Agora são 6 horas e 44 minutos. 6 e 44. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. A Jaqueline Lopes Paz está na audiência. Ela diz, bom dia, Ana. Sabe me informar o horário de funcionamento do Detran, do shopping? Olha, Jaque, não funciona agora no período da manhã, viu? Só do período da tarde até as 5 horas. Já está no horário, né? No período do almoço, inclusive, fica aberto para funcionamento. E no período da tarde também, tá? Então, fica aberto aí nesse horário. A partir das 10 horas que abre o shopping, já está funcionando e vai a tarde toda até as 5 horas. Não está funcionando mais à noite lá, tá bom? Muito obrigada pela audiência. O Roberto Oliveira também está na sintonia. Bom dia, Roberto. Obrigada pela participação. Ele dizendo, deu ruim para o meu Corinthians ontem, né? Pois é, meu São Paulo. Você viu só, Antônio Luiz? Não, não. Olha, nem vai comentar. Meu São Paulo venceu ontem. O Corinthians está na final do Paulistão aí com o Palmeiras. Obrigada, viu, Roberto, pela audiência. A Rosana Silva também na audiência. O Antônio César também. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Tenente Cândido. Obrigada pela audiência. Deu ruim para o seu Corinthians ontem, né, Cândido? Obrigada. Um abraço para todos aí do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. O Jurandir dos Santos também está na audiência, né? Obrigada, viu, Jurandir, pela audiência, pelo carinho. A Maria Regina também está aqui comigo. A Lourdes Moreira. Bom dia, Lourdes. Obrigada pela audiência, pela sintonia. A Eliane Aparecida também. Uma ótima segunda para você, Eliane. Olinto Ferreira, Vivi Santos, a Diná Souza também está aqui comigo. Enfim, a todos vocês que já estão interagindo com a gente. Muito obrigada pela participação. Já, já a gente continua falando mais recadinhos. E fique à vontade, viu, gente, para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. E tem o nosso WhatsApp também, que é o 999-84-0163. 0163-999-84-0163. O telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. 6h46, a gente vai falando agora sobre combustível, gente. Porque, infelizmente, o combustível não para de subir. Gasolina está um absurdo, né, gente? O preço do combustível, gasolina, álcool, diesel, tudo caro. E aí, o que as pessoas têm feito, né, gente, diante de tantos reajustes do combustível? As pessoas estão tendo que se adaptar, né, estão tendo que buscar alternativas para poder se locomover, para ir para o trabalho, enfim, para levar o filho para a escola. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre essa alta no combustível e o que os Três Lagoenses têm feito diante desses reajustes. Com o preço da gasolina nas alturas, muitos motoristas tiveram que dar o seu jeito para tentar economizar. É que o último reajuste feito pela Petrobras nos combustíveis na semana passada elevou o preço da gasolina em 18,7%. Os valores se referem ao que foi alterado nas refinarias e, com todo esse aumento nos preços, uma das alternativas encontradas pelos motoristas foi partir para a bicicleta. E para tentar driblar a alta no preço dos combustíveis, muitas pessoas tiveram que se reinventar financeiramente. O jeito foi aderir, ó, a boa e velha bicicleta. Um dinheirinho que sobra no final do mês e que, claro, faz muita diferença. O André é proprietário de uma revendedora de bicicletas em Três Lagoas. Segundo ele, a procura pelas bikes aumentou muito nesses primeiros dias do mês e o principal motivo foi o impacto no bolso dos motoristas. Realmente aumentou as vendas, né? E há tendência a aumentar cada vez mais, né? Por quê? Porque o combustível, infelizmente, está lá em cima mesmo e a procura aumentou muito o bicicleta elétrica. Por quê? Porque custo-benefício, né? Um custo-benefício aí na sua energia de 25 centavinhos, rapaz, você anda o dia inteiro com a sua bicicleta elétrica. Isso aí é legal para quem está procurando economia. A Letícia trabalha no comércio de Três Lagoas e não abre mão da bicicleta como seu principal meio de transporte. É difícil, né? Mas é o jeito que agora o brasileiro tem que viver. Na realidade, tem bastante gente até que tem carro, que está deixando de andar com o carro para andar de bicicleta. E você prefere a bicicleta para não ter que gastar? Exato. Todos mostram que quanto menor a renda, maior o ajuste na maneira de se locomover. Entre as pessoas que ganham até um salário mínimo, 92% dizem que diminuíram o uso do carro ou da moto. Na parcela do poder aquisitivo mais alto, com renda superior a 5 salários mínimos, este número é de 74%. A Jennifer utiliza a bicicleta para o trabalho e, inclusive, dá uma dica que nos dias atuais vem se tornando cada vez mais válida. Quando sai do bolso, o brasileiro se preocupa, não é verdade? Então é mais fácil, como Três Lagoas é uma cidade plana, então é mais fácil realmente deixar o bolso quieto, o dinheiro lá e andar de bicicleta. O que é mais fácil é você comprar uma bicicleta para comprar uma gasolina para encher o seu carro. É, não está fácil não, gente. O negócio é pedalar, né? Porque o combustível está tão caro, tanto reajuste, que hoje você vai abastecer para encher o tanque. Tem que ter dinheiro, hein, Antônio Luiz, hein? Eita, e nem me fala. Tem que ter dinheiro, hein, gente? Não está fácil não. E as pessoas aí estão buscando alternativas, né? Bicicleta elétrica, bicicleta normal, negócio é, né? Tem que... O negócio é economizar e já aproveitando o ensejo, faz bem para a saúde. Ah, eu pedalo, eu sou daquelas que andam de bicicleta, então... Aqui, inclusive, me aconselharam, né? E vou fazer isso, né? Usar bicicleta. Pela manhã, diz que é uma beleza. É, o problema é você voltar ao meio-dia. É, o sol atrapalha um pouco, né? Se não fosse o sol... Mas, em compensação, nós temos uma terra plana aqui. É, Três Lagoas é maravilhosa para pedalar aqui, é perfeito, é cidade plana, né? Então, assim, não tem descida, não tem subida, que você anda tranquilamente de bicicleta, faz exercício, vai economizar, tem que economizar, né? Porque está muito caro o combustível. E você que está na sintonia do RCN Notícias, o que tem feito aí para economizar, né? Diante desses reajustes, dessas altas do combustível. O que você tem feito? Está abastecendo o veículo assim mesmo? Ou já aderiu a bicicleta também? Ou está indo a pé? Ou está indo de transporte público? Conta para a gente o que você tem feito aí diante desse reajuste, dessas altas no combustível. Participe com a gente, pode comentar aí através da nossa live no Facebook, JP News, Cultura e TVC, ou pode mandar o seu recadinho também através do nosso WhatsApp, que é o 999840163. A gente quer saber o que você tem feito diante dessas altas aí do combustível. 6h51, vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo já já, então, daqui a pouquinho o Alfredo vai chegar com mais informações para a gente, de um acidente, gente, infelizmente morte que aconteceu aqui no nosso município vizinho, em Castilho. Vamos lá, o Alfredo já está aí, então vamos ao vivo com o Alfredo novamente, porque infelizmente um acidente de trânsito com morte registrada aqui em Castilho, no estado de São Paulo, cidade vizinha a Três Lagoas, onde a gente tem bastante audiência. Alfredo, conta para a gente a respeito dessa tragédia. Bom dia novamente para você. Olá, Ana, bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham. Então, Ana, ontem à noite uma família acabou aí tendo uma trágica notícia que acabou consternando o Castilho de uma forma meio que impactante, por conta da seriedade e também da situação inusitada que foi. Uma família que estava em um rancho à beira-rio ali de Castilho, o rancho Beira-Rio, como é chamado ali, onde tem várias casas, o pessoal estava voltando daquela região, indo para a cidade de Castilho, quando acabaram colidindo com o carro de um policial civil do interior paulista, que fazia o sentido contrário. Ia do distrito de Castilho, da área urbana de Castilho, para esse distrito, onde o policial iria pernoitar, onde ele tinha residência. Não se sabe se esse policial civil estava embriagado ou não. Ele estava fazendo zigue-zague de acordo com informações da mulher que dirigiu o carro. Eles acabaram colidindo. A mulher que dirigia o veículo estava acompanhada da filha, uma criança menor de oito anos, e ela acabou ficando ali numa situação meio complicada e ligou para o pai para informar que tinha acontecido o acidente e a filha dela tinha sido arremessada para fora do carro, mas que estava consciente, estava bem e que precisava de socorro. O pai, um homem de 64 anos, conhecido na cidade por todos, que foi motorista do serviço público de Castilho, o Carl Fialho, foi até o local do acidente para prestar socorro para a neta. Durante a tentativa de prestar socorro para a neta, ele foi de moto, deixou a moto num canto e durante a tentativa de ir até a neta para prestar socorro, ele acabou sendo atropelado por um policial militar de folga que estava indo para o rancho também naquele momento e não conseguiu visualizar a vítima atravessando a rodovia para ir prestar socorro para a neta. O Carl foi arremessado a cerca de sete metros, conforme um colega nosso de imprensa acabou acompanhando, e acabou falecendo no local, no momento ali do acidente, ele acabou já perdendo a vida devido às gravidades dos ferimentos. A polícia militar e também o corpo de bombeiros transagouce e algumas ambulâncias da cidade prestaram socorro ali para as vítimas. A criança, neta de Carl, foi levada para o hospital de Castilho, onde recebeu os primeiros atendimentos e, posteriormente, de acordo com informações atualizadas nesta manhã, ela foi transferida para Araçatuba, mas ainda não tivemos o estado de saúde dela revelado, se está grave ou não. Mas o que a gente sabe é que esse aposentado que trabalhava ali na prefeitura de Castilho, conhecido por todos, acabou sendo informado do acidente da filha e da neta, foi até o local para tentar prestar um socorro a ambas e acabou perdendo a vida após ser atropelado por um veículo Fiat Strada, conduzido por um policial militar aposentado, que estava indo para a residência. Agora, o caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Castilho e também de Andradina, que já passaram pelo local na noite de ontem para coletar ali os dados, fazer o trabalho de perícia e pegar as informações com as partes envolvidas para que esse inquérito tenha os maiores detalhes possíveis, para que ambos possam contribuir, para que a polícia consiga elucidar de uma vez esse caso e trazer uma resposta satisfatória tanto para a família da vítima fatal, quanto também para as partes envolvidas e para Castilho, que cobra também uma solução por conta da gravidade que foi o acidente e por conta do carinho que os moradores tinham com o cal que acabou morrendo atropelado na noite de ontem, após tentar salvar a neta de um acidente de trânsito registrado ali entre Castilho e um distrito às margens do Rio, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação lamentável, né? Que notícia triste nesta manhã de segunda-feira. Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. Vamos ao vivo com o Flávio Veras agora? O Flávio chega com informações para a gente de empregos. Atenção, gente, você que está à procura de emprego, o Flávio Veras tem informações para a gente agora das vagas disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador, Flávia. Como que a gente começa a semana em termos de oportunidades na Casa do Trabalhador? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Aqui em Três Lagos, o destaque é para auxiliar de linha de produção. Hoje, a Funtrab, que é a Casa do Trabalhador, divulgou vinte e oito vagas. Mas também tem vaga para pedreiro, por exemplo, seis vagas. Tem vaga para motorista de empilhadeira. Daquelas máquinas de empilhadeira, são mais de dez vagas para esse tipo de serviço. E o trabalhador que quiser concorrer para essa vaga, é só ele entrar no portal do governo, do Estado, e ir lá em MS Contrata, baixar o aplicativo, e você consegue se inscrever e acompanhar essas vagas e também concorrer a elas. Mas caso a pessoa não tenha esse acesso, não consiga fazer esse serviço pelo celular, por exemplo, ele pode ir até a Casa do Trabalhador, que fica aqui no centro de Três Lagos. Eu volto com você, Ana Cristina. Flávio, pela tua participação, gente, estão mais de oitenta vagas, no total, oitenta e quatro vagas disponíveis para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador. Está desempregado? Procura a Casa do Trabalhador, que tem bastante vagas para esta semana. Agora são seis e cinquenta e sete, seis horas e cinquenta e sete minutos. Agora, em a pouco, gente, nós falamos sobre os reajustes do combustível, gasolina mais cara, álcool mais caro, diesel mais caro, os três lagoenses estão tendo que buscar alternativas, né, para se locomover. E por falar nessa questão do reajuste, gente, isso tem afetado, inclusive, os motoristas profissionais, né, quem utiliza o seu carro para trabalhar, como é o caso dos mototaxistas e dos taxistas de Três Lagoas. E por falar nos taxistas, gente, representantes da Associação dos Taxistas aqui de Três Lagoas apresentaram ao prefeito Ângelo Guerreiro uma série de reivindicações para melhorar o atendimento à população e também para ajudar a categoria. A repórter Tati Sima, ela preparou uma reportagem para a gente falando a respeito deste assunto. Entra no carro, coloca o cinto de segurança, dá partida, abaixa o freio de mão e acerta a marcha. Essa é a rotina do Douglas desde 2013. São nove anos na lida como taxista. Aliás, é com essa profissão que ele mantém as contas da família sempre em dia. O Douglas é a representação de todos os 52 taxistas cadastrados no departamento de trânsito de Três Lagoas e que juntos reivindicam por reajuste da tarifa e por melhorias para trabalhar. Hoje, realmente, essa alta de combustível, imposto, o valor de carro, todas as peças, tudo subiu, né? Então, a gente está na luta no mercado aí, mas, assim, estamos todo guerreiro trabalhando firme e forte, mas estamos cada vez um pouco mais difíceis, né, de manter o nosso trabalho, a população. Estamos trabalhando em cima de uma porcentagem justa de reajuste, que a nossa bandeira tarifária geralmente está há sete anos já sem reajuste, né? Hoje, a bandeira tarifária é quatro reais tanto na bandeira um quanto na bandeira dois. O que muda é a quilometragem, rodada, né? Que o KM da bandeira um, ele é em torno de quatro reais e na bandeira dois sai em torno de cinco e vinte. O diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, concorda que o valor da bandeira tarifária está, sim, defasado. Olha, nós estamos fazendo uma revisão tarifária, tá? Para poder corrigir esse valor que desde 2015 não houve aumento, está congelado a tarifa do táxi. Nós estamos em 2022, todo mundo sabe que o aumento de combustível com o principal insumo deles subiu muito, principalmente nesses últimos anos, então nós estamos revendo isso aí para chegar num valor justo. Esse aqui é um dos seis pontos de táxis que Três Lagoas possui, inclusive um dos principais porque está bem no centro da cidade, fica na Praça Hamstebit, em frente ao relógio central. E aqui, inclusive, é um dos pontos alvo de reivindicações dos taxistas, porque por aqui esse ponto possuía aquela cobertura que garantia mais segurança e conforto a esses trabalhadores. Mas há alguns meses a cobertura foi retirada e ainda nenhuma foi colocada no lugar. A gente está fazendo uma reestruturação de todos os pontos, a nossa ideia é colocar cobertura em todos os pontos de táxi, só que vai ser coberturas diferentes, a gente não quer que confunda com o do transporte coletivo, com o do mototáxi, coberturas diferentes. Então nós estamos levantando agora os modelos, tudo com aprovação e isso deve entrar em licitação no mês de maio, junho, tem o calendário de compra da prefeitura, vão seguir o calendário, aí depois serão instalados. Outro problema apontado pelos trabalhadores é a concorrência ilegal de motoristas clandestinos que atuam na cidade. Isso aí atrapalha, atrapalha e é inseguro para a população. A gente tem recebido muitas reclamações, o pessoal anda, depois vem reclamar para a gente mesmo, até o preço deles são muito elevados. O diretor de trânsito pontua que denunciar é essencial. Pode denunciar aqui no departamento de trânsito, nosso telefone é 39-29-9959 e aí nós vamos tentar abordá-lo e ver esse trabalho clandestino que ele está fazendo e abordá-lo e multá-lo. Os vereadores fizeram uma lei aprovada no finalzinho do ano que está sendo regulamentada agora e a gente vai poder cobrar o cadastro desses motoristas dos aplicativos. Da mesma forma que nós temos cadastrados os motoristas de táxi, mototaxi, nós vamos ter do aplicativo. Aí, quando houver fiscalização e esse motorista não for cadastrado no departamento de trânsito, eles serão penalizados. O motorista que foi flagrado transportando passageiro de forma clandestina é penalizado pelo Código de Trânsito Brasileiro com multa no valor de aproximadamente R$ 85,00 além da retenção do veículo. 7 horas e 2 minutos agora, 7 e 2. Já, já, gente, nós vamos falar sobre vacinação contra a Covid porque a central de imunização foi desativada. Daqui a pouquinho a gente vai falar também a respeito de acidentes na BR-262. Vamos falar sobre política também. São 7 horas e 2 minutos já, já, estes e outros assuntos. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Eucamad Ligue 3524-1422 12 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN Mas agora chegou a hora Dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios e tem um carro zero de presente pra você Eu quero! Avisa pra geral É isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Tô pra me dar bem Tô pra explosão Para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios Panorama Materiais de Construção Postos BR, Nikkei e Paraty Sete Farma Constroluz Mix Ótica Especializada Vidro Box Mega Real Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Explosão de Prêmios Sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Massime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente O maior lançamento de casas em Três Lagoas Vilas de Cartagena São casas de 64 metros quadrados com quintal suíte e garagem para dois carros condições exclusivas de lançamento zero de sinal mensais da entrada a partir de 499 reais e documentação será grátis WhatsApp 419-9105-0041 um empreendimento com a qualidade TECOL Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e 6 minutos agora 7 e 6 bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia fique à vontade para interagir com a gente pelo Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC a gente tem recebido vários recadinhos aqui muito obrigada a Sônia Mariano também pela audiência a Joseli Sá também está aqui comigo já mandou bom dia a Rose Moreira a Ercília Ribeiro também né Ercília um ótimo dia para você a Noemi Medeiros bom dia Noemi um ótimo dia para você para todos aí no gabinete da vereadora Sirlene a Edilene Marques também né desejando para a gente uma ótima semana muito obrigada viu Edilene pela sintonia a Tamara Barreto também na audiência muito obrigada a Selma Carneiro né ela diz bom dia uma semana abençoada olha já se foi três meses né como está passando rápido apesar que Março está demorando 28 de Março ainda né está empacado né é mas três meses já se passaram né a gente está passando rápido mesmo hein muito rápido a Jaqueline Lopes Paz obrigada viu Jaque pela audiência Antônio César enfim a todos vocês que estão na sintonia e interagindo com a gente muito obrigada pela participação 77 a gente vai falando agora sobre acidentes na BR-262 semana passada a gente falou de um acidente né que foi registrado na rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande inclusive com morte né infelizmente e olha só dados gente da Polícia Rodoviária Federal revelam que somente em menos de três meses deste ano 19 acidentes foram registrados nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande e sete mortes registradas aí nesse trecho em menos de três meses deste ano a Polícia Rodoviária Federal a PRF registrou 19 acidentes de trânsito e sete mortes na BR-262 no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande nesse período 21 pessoas ficaram feridas e seis acidentes graves foram registrados em todo o ano passado 94 acidentes de trânsito foram registrados nesse trecho da rodovia sendo 29 graves resultando em um total de 121 pessoas feridas e 19 óbitos registrados segundo dados da Polícia Rodoviária Federal na semana passada mais uma morte foi registrada na rodovia um acidente grave ocorreu no município de Água Clara envolvendo dois caminhões um prancha e um boiadeiro que colidiram frontalmente causando a morte de um dos motoristas e resultou ainda na amputação da perna do outro que sobreviveu a rodovia ficou interditada por quase oito horas na semana passada o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da delegacia da superintendência da PRF em Mato Grosso do Sul Leandro Carlos de Moura Campos usou a tribuna da Câmara de Vereadores de Três Lagoas para relatar sobre os acidentes registrados na rodovia segundo ele a maioria dos acidentes ocorre por imprudência os condutores embora habilitados muitas vezes assumem riscos desnecessários na rodovia principalmente na questão da ultrapassagem em local proibido e ao fazer a ultrapassagem vem a colidir com outros veículos colocando a própria vida em risco e a vida de terceiros também essa ainda é a nossa principal causa de acidentes com vítimas graves e fatais aqui no município o chefe da PRF disse que apesar das melhorias na rodovia ainda existem trechos complicados embora tenha evoluído muito nos últimos anos a melhoria da condição da via propriamente dito ainda existem alguns trechos deficitários com alguns buracos trechos sem acostamento e isso lógico recobra a atenção em dobro dos motoristas é gente então todo cuidado é pouco seja na rodovia seja aqui nas vias públicas os motoristas precisam andar com cautela ter muito cuidado gente infelizmente é muita imprudência nas ruas da cidade nas rodovias os motoristas tem que respeitar a sinalização de trânsito a velocidade permitida evitar de dirigir falando ao celular que a gente vê muito isso aqui nas ruas de três lagos isso tudo tira atenção do motorista então é importante que os motoristas prestem atenção para evitar acidentes 7 horas e 11 minutos agora 7 e 11 e o morador lá do alto da boa vista né o elso ele mandou um recadinho pra gente agora aqui através do whatsapp da cultura e da tvc reclamando de esgoto viu gente porque o que está acontecendo lá no bairro segundo o elso já a sanissu ela implantou a rede de esgoto só que infelizmente os motoristas não fizeram a ligação ainda na rede estão jogando água nas ruas olha só ele mandou até uma foto pra gente mostrando essa situação esgoto transbordando né e ele está pedindo aí providências atenção sanissu vamos dar uma passadinha lá no alto da boa vista pra verificar esta situação né esgoto transbordando a céu aberto fica complicado aí para os moradores obrigado viu elso pela sua participação a gente vai passar seu recadinho aí pro pessoal da sanissu tá bom quero agradecer a audiência aqui também do gilson dias de assis ele diz bom dia ana a semana começou bem pra nós passamos pelo corintes e ontem foi meu aniversário né ganhei a vitória de presente do nosso são paulo pois é né gilson que presentão né o são paulo venceu o corintes aí está na final do paulistão vai enfrentar o palmeiras obrigada pela audiência feliz aniversário viu também que mandou recadinho pra gente aqui deixa eu ver através do whatsapp da cultura da tvc o outro ouvinte nossa aqui deixa eu ver o nome o danilo né o danilo diz bom dia poderia saber mais sobre o concurso né da prefeitura como serão chamados aí os cargos as pessoas que foram aprovadas olha danilo a prefeitura tem chamado aos poucos aí né os aprovados no concurso público conforme a demanda a necessidade a prefeitura tem feito esse chamamento tem feito a convocação dos aprovados no concurso a prioridade nesse momento tem sido aí as pessoas que passaram no concurso para educação né até porque as aulas começaram aí eles estão precisando dos professores os atendentes das unidades então a prioridade nesse momento tem sido os profissionais da educação mas as demais áreas também a prefeitura já começou a chamar e conforme né for precisando a prefeitura vai fazendo esse chamamento tá bom muito obrigada pela audiência a Sônia também está na audiência ela diz bom dia começo de semana um ótimo começo de semana para você a Silvânia lá do Santa Luzia ô Silvânia obrigada pela audiência um abraço para todos os moradores aí do Santa Luzia 7 horas e 13 minutos agora 7 e 13 a gente volta com o Flávio Veras vamos lá o Flávio Veras tem mais informações ao vivo para a gente nesta manhã de segunda-feira porque a partir de hoje Flávio a central de imunização que funcionava aí no prédio da antiga biblioteca não funciona mais foi desativado é isso? é isso mesmo Ana Cristina devido a baixa demanda segundo a prefeitura e também o avanço da imunização a prefeitura decidiu então finalizar as atividades nesse centro de imunização agora onde as pessoas podem conseguir tomar a primeira segunda terceira das casos não tenha tomado ou então a quarta dose que é aquela dose de reforço que é para pessoas imunossuprimidas ou aquelas pessoas mais velhas ou então crianças também para tomar a primeira e a segunda dose pode ser feita em unidades básicas de saúde como essa essa daqui se trata de unidade de saúde da família onde também recebe crianças Ana Cristina é bom o interessado ele entrar no site ver certinho onde pode ser feita essa imunização onde está atendendo crianças onde pode ser feita a imunização mais próxima da sua casa e tomar essa primeira segunda terceira quarta dose que seja e se proteger da covid-19 que é uma doença que mata a gente sabe disso e outra a pandemia não acabou e as pessoas tem que ficar conscientes sobre isso Ana Cristina a pandemia não acabou então tem que se proteger tem que se resguardar e tomar a vacina independentemente onde esteja onde seja mais perto da sua casa ou mais longe o importante é se imunizar eu volto com você Ana Cristina muito obrigada Flávio tá aí então né gente a central de imunização que funcionou desde o início da pandemia ali no prédio da antiga biblioteca na avenida Aldair Rosa de Oliveira ela foi desativada a partir de hoje a biblioteca volta ao seu funcionamento normal né agora as doses da vacina serão oferecidas nos postos de saúde então se você não tomou ainda procure as unidades de saúde para se imunizar agora são 7 horas e 15 minutos falando ainda gente sobre essa questão da covid a Secretaria Municipal de Saúde fez uma alerta aí de que a pandemia não acabou viu gente e por isso tem reforçado aí para que a população continue tomando todos os cuidados necessários o médico responsável pela vigilância epidemiológica o Vinícius de Jesus Rodrigues ele enfatiza que os casos no país ainda ocorrem e continuam infelizmente pessoas morrendo e que o vírus ainda está circulando mesmo com a vacinação pessoas muito idosas principalmente com problemas de saúde principalmente as não vacinadas seguem correndo riscos importantes caso se contaminem a Secretaria ressalta que agora neste momento em que o uso das máscaras está flexibilizado ficou mais fácil de se contaminar pois a quantidade de pessoas usando a máscara diminuiu e a variante que circula é altamente contagiosa aumentando assim o risco o médico disse que a Secretaria está atenta neste momento inclusive observando a evolução das contaminações nos outros países e por isso tomando bastante cautela ele disse que ainda vários países têm tido aumento importante do número de casos nos últimos meses e isso pode refletir no país então por isso que é importante a população se vacinar tanto a população adulta quanto as crianças o médico alerta ainda quanto a contaminação dos já vacinados e sobre um problema frequentemente comum cada vez mais que é o pós-covid ele disse olha quem está imunizado tende a desenvolver um quadro leve porém as sequelas pós-covid são comuns e bastante desagradáveis ele disse que os sintomas são fraquezas perda de memória problemas cardiovasculares problemas neurológicos entre outros tem sido aí descrito descritos né como sendo bastante frequente entre as pessoas contaminadas pelo novo coronavírus 7 horas e 17 minutos 7 e 17 por falar em saúde gente o dia mundial de luta contra a tuberculose foi comemorado na semana passada mas a secretaria municipal de saúde de três lagoas está alertando a população sobre esta doença que é antiga mas que infelizmente ainda tem feito aí muitas pessoas de vítimas muitas pessoas tem contraído ainda a tuberculose o dia mundial de luta contra a tuberculose foi comemorado na semana passada mas a secretaria municipal de saúde de três lagoas está alertando a população sobre esta doença antiga que muitos pensam estar extinta a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria conhecida como bacilo de có que ataca principalmente os pulmões mas que ocorre em outras partes do corpo como ossos articulações olhos e pele os sintomas estão geralmente relacionados a respiração como tosse seca sangue dor no peito ao tossir dificuldades para respirar e podem aparecer entre 4 a 12 semanas depois do contato com a bactéria o tratamento e o diagnóstico da doença podem ser feitos de forma gratuita pelo sistema único de saúde de acordo com a secretaria de saúde de três lagoas atualmente o município atende a 35 pessoas diagnosticadas destas 14 somente no ano passado de acordo com dados da secretaria de saúde de três lagoas no ano passado foram registrados ao todo 59 casos na cidade destes 29 foram curados duas pessoas morreram e nove abandonaram o tratamento já nos primeiros meses de 2022 três lagoas registrou 21 novos casos segundo Thais Serzózimo enfermeira e coordenadora do programa municipal de controle a tuberculose o aumento no número de casos está relacionado ao aumento nos casos de covid no município a gente acha que esse boom de descobertas nesses primeiros três meses devido a pandemia as pessoas não estavam solicitando tudo pensava que era covid e agora a gente está conseguindo fazer esse diagnóstico mais rápido de acordo com ela o tratamento possui dois ciclos e os medicamentos são divididos em dois momentos eles são divididos em duas fases a primeira fase é a fase de ataque a gente usa o esquema HIP que são quatro medicações em um comprimido e a segunda fase é a fase de manutenção que são dois medicamentos em um comprimido só que no total dá os seis meses de tratamento essa mudança ocorre a partir do terceiro mês para o esquema da fase de manutenção É, tá aí então né gente então é importante a população também ficar atenta em relação a tuberculose viu sete horas e vinte minutos vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações é rapidinho RCN Notícias nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN mas agora chegou a hora dia seis de maio a partir das onze da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero de presente pra você eu quero avisa pra geral é isso mesmo um carro zero de aproximadamente sessenta mil reais tô pra me dar bem tô pra explosão para concorrer compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom explosão de prêmios Brasil Medicard estoque materiais de construção CRC VET Varejão das Baterias Contrate Vistoria Depósito de Gás Avenida Inovatec Destaques Celulares Restaurante Bacana Marina do Lago Laboratório Biocito Explosão de Prêmios Sorteio final dia seis de maio ao vivo pela TVCHD Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do grupo RCN Juntos a gente faz a diferença empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da associação comercial industrial de três lagoas no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região o grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva depois de tudo o que já passamos março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso compre em três lagoas dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade março mês do consumidor comemora e comprando em três lagoas uma iniciativa grupo RCN juntos a gente faz a diferença 7 horas e 24 minutos 7h24 gente o governador Reinaldo Zambuja deve estar aqui nesta semana viu nos próximos dias aqui em Três Lagoas o governador Reinaldo Zambuja do PSDB se reuniu com o prefeito Ângelo Guerreiro na semana passada para tratar de obras que serão executadas aqui em Três Lagoas com recursos do governo do estado segundo o Zambuja nos próximos dias ele estará aqui em Três Lagoas para assinar a ordem de serviço para a pavimentação de um trecho aí da MS 320 são 31 quilômetros que serão pavimentados a rodovia MS 320 ela terá uma pavimentação de 95 quilômetros sendo feita em três etapas esta primeira etapa será de 31 quilômetros que é o lote 3 e depois serão realizadas as outras duas fases que terão como objetivo ligar Três Lagoas até a cidade de Inocência durante a agenda em Três Lagoas o governador vai autorizar também a ordem de serviço para a pavimentação da Avenida Custódia Andrias no bairro Santa Terezinha a obra foi orçada em 15 milhões de reais sendo 8 milhões do governo do estado e 7 milhões da prefeitura de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro a prefeitura já iniciou a primeira etapa dessa obra com a intersecção entre as avenidas Rosário Congro e a Filinto Miller uma rotatória que está sendo construída ali entre a Rosário Congro e a Avenida Filinto Miller bem ali onde passavam os trilhos da ferrovia então o governador deve estar aqui nesta semana talvez na sexta-feira a assessoria ainda precisa confirmar a agenda do governador mas muito em breve ele estará autorizando então a pavimentação da MS 320 e também da Avenida Custódio Andris 7h26 agora e falando ainda sobre políticos gente a deputada federal Rose Modesto ela esteve aqui em Três Lagos neste final de semana visitou algumas cidades da região leste já que ela é pré-candidata ao governo viu e o Flávio Veras acompanhou a visita da deputada federal em Três Lagos e a gente vai acompanhar a reportagem agora em ano de campanha eleitoral as visitas os pré-candidatos aumentam em cidade de Mato Grosso do Sul e no pleito de 2022 não seria diferente a pré-candidata ao governo do estado Rose Modesto esteve na região leste neste último final de semana em Três Lagos ela falou na visão dela quais as necessidades mais urgentes para a cidade e região como melhorias na BR-262 primeiro falar já como deputada federal é o já o agora que pode ser feito nós já estivemos juntos com toda a equipe do DENIT em Brasília conversando sobre essa BR que é uma BR importante do ponto de vista econômico mas com uma preocupação muito grande com as vidas que infelizmente já se perderam ali o DENIT tem dito que há uma programação é de responsabilidade do governo federal a bancada federal toda a bancada federal os deputados federais os senadores estão tratando sobre essa a importância da BR receber neste momento os investimentos necessários para que possa contribuir com o escoamento da nossa produção mas também evitar com que pessoas acabam perdendo suas vidas então tem já uma proposta deles de execução em vários estados em várias regiões também em Três Lagoas ela anunciou o projeto o MS que queremos que segundo ela pretende ouvir as demandas da população e posteriormente usá-las na elaboração do seu programa de governo Bom, o MS que queremos é um projeto que nós estamos iniciando praticamente nessa pré-campanha como pré-candidata governadora para ouvir a população ouvir as regiões do Mato Grosso do Sul nós vamos ter que apresentar um plano de governo na hora de fazer o registro da nossa candidatura lá em agosto e junto com o registro dessa candidatura nós vamos registrar um plano de compromissos que nós vamos firmar com o Estado do Mato Grosso do Sul como candidata a governadora e esse plano o objetivo é que ele venha com a maior participação possível da população então o MS que queremos é a oportunidade de cada cidadão sul-matogrossense por cidade por região poder participar falar das demandas que existem dos anseios que eles têm da expectativa que tem também com aquele ou com aquela que vai assumir o governo a partir de 2023 por fim ela falou sobre o fato de ser a única candidata para o governo do Estado e quais os desafios enfrentados por esse segmento da sociedade na política além disso deixou em aberto a escolha do seu vice e não descartou a possibilidade de ser o nome de Três Lagoas É bom lembrar que 52% quase 53% da população brasileira e de eleitores são mulheres no Mato Grosso do Sul não é diferente hoje nós temos 47% dos lares das famílias sul-matogrossenses que são chefiadas por mulheres daí a importância já de observar que precisa ter uma representatividade maior então nesse momento eu vejo que eu cumpro uma missão importante para o processo democrático depois de 20 anos de colocar o nome como pré-candidata governadora faz 20 anos que o Estado não tem sequer uma candidata uma mulher à disposição eu não sou daquelas que acham que tem que votar numa mulher só porque é mulher mas eu também combato todos os dias o preconceito de muitos que acham que não pode votar porque é mulher a mulher assim como homem ela tem a capacidade ela tem inteligência ela tem a sabedoria ela tem a força então desde que ela esteja preparada que ela busque o espaço se preparando com certeza ela vai poder fazer a diferença onde ela estiver Tá aí né a Rose Modesto deputada federal pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul e em apoio viu gente a deputada Rose Modesto a pré-candidatura dela a senadora Soraya Trunic também esteve aqui em Três Lagoas viu acompanhando a Rose Modesto já que ambas são do mesmo partido agora e a Soraya Trunic ela conversou com o Flávio Veras também falando desta visita e falou um pouquinho também do seu mandato como senadora Bom dia Bom dia para você que acompanha a programação da TVCHD hoje nós iremos falar com a senadora Soraya Trunic que vem em visita aqui a nossa cidade Três Lagoas primeiramente bom dia senadora e qual o motivo da visita ou por que a senhora vem aqui para a região e também para Três Lagoas Bom dia Três Lagoas e região prazer enorme poder voltar aqui e nós estamos em momento de levantamento de todas as necessidades do Mato Grosso do Sul fazendo raio X o partido União Brasil hoje o maior partido do país vem com uma pré-candidatura bastante forte da deputada Rose Modesto então hoje ela vem para a filiação o evento de filiação do nosso amigo Fabrício Venturoli e nós também estamos levantando as necessidades do estado todo e lógico Três Lagoas toda essa região não poderia ficar de fora Três Lagoas é uma cidade muito importante porque tem um PIB muito importante para o estado do Mato Grosso do Sul e o escoamento de produção a senhora já havia comentado um pouquinho antes ela é deficitária como que o Senado Federal a bancada federal daqui de Mato Grosso do Sul pode tentar contribuir para melhorias da BR-262 que é uma problemática é um problema que vem se arrastando há anos Pois é o problema de logística do Mato Grosso do Sul inteiro é bastante grave e desfavorável nós não conseguimos entender como é que podemos estar nessa situação eu tenho rodado o estado a deputada Rose Modesto tem rodado o estado nós todos temos levantado essa situação triste porque vamos ter que fazer uma comparação aqui não é o Brasil inteiro que é assim eu tenho ido muito de Campo Grande a Brasília de carro e a gente percebe a mudança quando você entra no estado de Goiás impressionante nós temos desde conectividade até estradas melhores temos estradas duplicadas pagamos mais barato no pedágio e aqui no Mato Grosso do Sul a gente corre risco de morte nas nossas estradas então é extremamente grave essa situação um estado que está no coração da América Latina faz divisa com cinco estados e dois países e está com essa situação logística extremamente deficitária nos deixa nos deixa num estado de preocupação nós vamos trabalhar no levantamento de todas essas informações e você pode ter certeza a bancada federal nesses últimos quatro anos se reúne e tem uma dessas maiores preocupações é a BR-262 o escoamento de toda a nossa produção e a produção de outros estados inclusive além disso temos que nos preocupar com novas modalidades de escoamento outros modais o Mato Grosso do Sul precisa e agora com a mudança da bancada não sei o que acontecerá em outubro mas ficaremos eu e Nelsinho essa é a certeza que nós temos de ficarmos nas nossas posições nós vamos trabalhar continuar com a nova bancada e com os recursos destinados para o ano que vem que essa bancada vai deixar nos próximos quatro anos comprometidos com a BR-262 certo outro motivo da visita da senhora também o anúncio de uma verba para o Hospital Maria Auxiliadora a senhora já vem ajudando no hospital me fala um pouquinho sobre o quanto que vai ser essa verba idenizatória o quanto que vai ser empregado nesse hospital que é de extrema importância já que ainda não temos o hospital regional aqui em Três Lagos para o Hospital Maria Auxiliadora desde 2019 começo do meu mandato eu venho investindo nesse hospital para ajudar toda a região e eles têm contribuído muito a gente sabe porque a gente acompanha então foi em 2019 um milhão de reais depois ao longo desse tempo nós já estamos totalizando dois milhões e meio para o Hospital Maria Auxiliadora e agora o anúncio que eu vou fazer é de que mais 500 mil reais e para o município de Três Lagoas cerca de dois milhões e 600 mil reais foi o que eu já indiquei para cá agora falando um pouquinho sobre a pré-campanha da deputada Rose Modesto ela é a única mulher que é candidata ao governo do Estado a senhora também pertence à bancada federal a bancada feminina que foi muito importante principalmente na CPI então fala um pouquinho sobre a importância de ter uma pré-candidata ao governo do Estado como a Rose Modesto aqui para Mato Grosso do Sul e também a importância dessa atuação feminina dentro do Congresso Nacional As mulheres sul-matogrossenses têm se destacado no cenário nacional é impressionante como o Brasil hoje reconhece essa bancada feminina sul-matogrossense como um expoente na política do país não mais só no Mato Grosso do Sul e lógico aqui não poderia ser diferente essa percepção local União Brasil hoje o maior partido do país lançou a pré-candidatura da deputada Rose Modesto que foi a deputada mais bem votada em 2018 a campeã de votos uma conduta ilibada um trabalho impecável e concentrada numa composição onde podemos sim mudar a história do Mato Grosso do Sul se Deus quiser definitivamente estamos construindo um projeto de governo porém um projeto para ficar um projeto que vai cuidar do Mato Grosso além de mandatos é isso que nós estamos trabalhando e identificando levantando informações e dados em todos os setores para que a gente possa realmente mostrar para o Sul Mato Grosso uma radiografia do que se passou do estado atual e um projeto de futuro para começar hoje União Brasil vem muito forte levar a deputada Rose Modesto para nós é um orgulho muito grande e é uma pessoa que está extremamente focada no objetivo que é construir esse estado conosco com todo esse grupo então para mim é um prazer enorme estar aqui neste momento de que nós vamos entrar daqui uns dias já no momento de campanha por enquanto estamos apenas analisando os cenários levantando informações e trazendo pré-candidatos para o nosso partido tá certo obrigado senadora pelas informações da TVCHD Flávio Veras voltamos com vocês aos estudos obrigada Flávio pois é gente ainda durante a visita da senadora Três Lagoas ela visitou também o hospital auxiliadora e a senadora anunciou aí a liberação de 2 milhões de reais recursos de emenda parlamentar para a implantação da UTI neonatal a UTI neonatal é uma reivindicação antiga o hospital aguarda bastante tempo pela implantação desta UTI neonatal e a senadora anunciou então este recurso para a implantação desta UTI aqui na cidade 7h37 agora 7h37 no início do jornal nós falamos a respeito de reajuste do combustível muitos Três Lagoenses tendo que buscar alternativas para se locomover muita gente utilizando bicicleta diante de tantos reajustes e a Jander C ela mandou um recadinho para a gente a Jander C Brasilina ela diz olha carro só no final de semana eu e meu esposo vamos trabalhar só de bike o esposo dela está indo trabalhar só de bicicleta elétrica né Jander C tem que ser assim para dar conta porque senão dinheiro salário vai tudo só para abastecer veículo né obrigada pela audiência a Daiane Oliveira também está aqui comigo mandou um recadinho a Miriam Mello também a Fátima Alves a Maria Gide bom dia Maria Gide lá no bairro Ipacaraí desejando uma ótima semana para todos a Maria José também está na audiência muito obrigada a todos vocês que estão participando e interagindo com a gente pelo Facebook do JP News pelo Facebook da Cultura e da TVC a Vanessa Guiar também na audiência a Luzia Oliveira também está aqui comigo mandou recadinho pelo nosso WhatsApp também a gente recebeu vários recadinhos né as pessoas interagindo comentando a respeito de vários assuntos muito obrigada quero mandar um abraço para o seu divino Teodoro né seu divino um abraço para o senhor para sua esposa para toda a família sempre na sintonia seu divino passa aqui toda semana para dizer olha estou na sintonia do RCN Notícias muito obrigada pela audiência pelo carinho de todos 7h39 vamos a mais um intervalinho e a gente já volta RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Elcamade Ligue 3524 1422 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero de presente para você eu quero avisa pra geral É isso mesmo um carro zero de aproximadamente 60 mil reais Tô pra me dar bem Tô pra explosão Para concorrer compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom Explosão de prêmios Zoli Olho Vivo Vistorias Sorveteria Gela Boca Doutor Hérnia Canário Brasil Supermercado São Francisco Churrascaria Gramadão Ótica Estrela Dalva Top Car Funerária Parts Vida GSM Materiais de Construção Explosão de Prêmios Sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD Explosão de Prêmios Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente O maior lançamento de casas em Três Lagoas Vilas de Cartagena São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros condições exclusivas de lançamento Zero de sinal Mensais da entrada a partir de 499 reais e documentação será grátis WhatsApp 419-9105-0041 Um empreendimento com a qualidade TECOL No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Agora são sete horas e quarenta e três minutos sete e quarenta e três olha só e a Zeli Souza está mandando um recadinho aqui lá reclamando de Mato Alto na região do Alto da Boa Vista ela diz bom dia Cristina eu quero que a prefeitura se possível dê uma olhada na rua Egide Tomé ali próximo à Chacra do Amaral nesse trecho está com muito mato alto precisa roçar o mato está muito feio e perigoso bandidos se escondem ali no local fica no bairro Alto da Boa Vista essa chacra Zeli obrigada Zeli né Souza obrigada pela audiência atenção aos fiscais da prefeitura atenção aos fiscais do departamento de obras e serviços vamos dar uma passadinha lá no Alto da Boa Vista os moradores reclamando de Mato Alto na rua Egide Tomé ali próximo a uma chacra tem muita reclamação de terreno baldio né gente que a gente tem recebido aqui de reclamações de terreno baldio não está escrito viu principalmente nesta época do ano chuva nesse período de chuva o mato cresce rápido e muitos moradores reclamando são transtornos insetos que saem desses terrenos baldios sem contar que alguns terrenos servem aí até de esconderijo né para os bandidos então é importante que o proprietário mantenha o seu terreno limpo ou que os fiscais da prefeitura possam mutar né autuar esses proprietários para que eles providenciem a limpeza está registrada aqui viu Zeli a sua reclamação 744 olha gente na semana passada foi aprovada uma lei estadual que beneficia as pessoas com transtorno de espectro autismo né que esse grupo inclusive viu gente eles terão direito a meia entrada em eventos culturais e esportivos aqui de Mato Grosso do Sul a Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto o Alexandre Vinícius tem 17 anos e é fanzaço do ator Denzel Washington não à toa o filme favorito dele é O Protetor a arte é o hiper foco do Ali é que ele tem o transtorno do espectro do autismo e ao assistir algum filme ele relaxa se diverte sim eu não sei como poderia viver sem essas coisas então adoro você prefere ver filme em casa com sua família ou levar sua família para o cinema é eu acho que é melhor acho que é melhor um pouco dos dois não sei dizer qual eu gosto mais qual que é seu filme favorito não acho que eu gosto mais do 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 Protetor interpretado pelo Denzel Washington é um filme um tanto psicológico por assim dizer eu acho e Denzel Washington está entre seus atores favoritos está quem garante é a mãe a dona Nadia que inclusive é presidente da associação fazendo a diferença no autismo ele ama porque na verdade o hiperfoco do Alexandre Vinícius é cinema é filme principalmente então ele ama ir no cinema até faz duas semanas eles foram foi o dia dos meninos foi ele e o pai e assim os dois chegaram assim parecia que estavam nas nuvens realmente ele ama muito a novidade para o Alê e para pelo menos outros 500 moradores de três lagos que possuem o mesmo transtorno é que as idas ao cinema vão ficar mais baratas é que um projeto de lei sancionado pelo governador Reinaldo Azambuja permite agora que eventos culturais devam cobrar meia entrada tanto para quem é autista quanto para quem é o acompanhante dele a mãe do Alexandre está super por dentro desse assunto essa lei ela já existia nacionalmente mas eles vão vamos dizer minimizando a lei vai trazendo para a instância estadual às vezes vai trazendo instância municipal para realmente ela ter efetividade porque às vezes fica lá porque a gente sabe tem muita lei que fica no papel e às vezes fica no papel e não traz conhecimento então é uma forma de disseminar que esse direito existe a partir do momento que as famílias souberem que elas têm esse direito elas já reivindicam na hora que ela for entendeu então se a instituição não tiver conhecimento disso a família tem e aí assim a gente tem uma carteirinha apresenta essa carteirinha e aí com esse conhecimento ela consegue fazer valer o próprio direito do filho a lei garante meia entrada nas sessões de cinema de teatro de espetáculos esportivos em shows e em outros eventos culturais e esportivos para usufruir do benefício o acompanhante deve apresentar um atestado médico junto a um documento oficial com foto ou ainda uma carteirinha como essa que o Alexandre possui isso no momento da compra do ingresso da pessoa com transtorno do espectro do autismo na fila do cinema por exemplo independente da idade porque o autista não é a questão dele ser pequeno ou ser grande a questão são as dificuldades que eles têm às vezes do ambiente às vezes do barulho então essas coisas às vezes fazem com que eles fiquem meio fora do eixo então precisa ter alguém do lado que já conheça aquele autista para poder estabilizar ajudá-lo a se estabilizar se necessário a dona Nadir avalia que a lei pode sim de fato estimular os autistas a frequentarem mais vezes ambientes como cinema e teatro mas eu acho que pode ser um incentivo para aquelas mães que não conseguem ir hoje para pagar duas entradas inteiras então ela vai pagar uma eu acredito que seja uma forma de ampliar realmente trazer essas crianças para o cinema falar para o resto do Brasil no teatro que são formas realmente de conhecimento de cultura vale destacar também que a legislação determina que em toda veiculação publicitária deve-se constar de forma clara e precisa os valores diferenciados para este grupo de consumidor sete horas e quarenta e nove minutos agora sete e quarenta e nove vamos para a capital agora vamos para Campo Grande vamos com a participação do Geliel Oliveira que chega com informações para a gente a respeito da inauguração do antigo aquário do Pantanal que agora tem um novo nome Geliel bom dia para você muito bom dia Ana muito bom dia a todos que estamos assistindo nesse momento exatamente as vésperas de completar onze anos de obra empresas desistentes o governo do estado vai finalmente realizar a inauguração do Bioparque Pantanal antigo aquário do Pantanal uma obra emblemática com aproximadamente dezenove mil metros quadrados de área construída que vai ser entregue hoje às nove horas da manhã porém as visitas só vão iniciar na próxima quarta-feira de atenta com a presença de trezentos alunos da escola estadual Lúcia Martins Coelho porém com um calendário oficial de visitas que ainda vai ser apresentado durante essa coletiva sempre que a gente tem atualização desses assuntos a gente traz informações aqui lembrando que essas obras já são sinônimo de demora aqui na capital e deu o que falar desde o anúncio de que o governo do estado iria assumir a gestão temporária do aquário do Pantanal depois da desistência do grupo Cataratas ainda nesse mês dessa vez o Bioparque foi entregue a tempo no final do mês de março como combinado desde o último anúncio outra notícia positiva é que as entradas até o momento serão gratuitas por pelo menos quatro meses a abertura para todos os públicos lembrando que como a inauguração é hoje como a coletiva de imprensa também é hoje muitas informações sobre essas entradas gratuitas sobre a gratuidade das entradas ainda vai ser divulgada no evento mas assim que a gente tiver mais atualizações a gente vai levando para o jornal aqui de Três Lagoas sempre que possível Ana Obrigada pela tua participação pois é então depois de tantos anos vai acontecer esta inauguração do antigo aquário do Pantanal que agora recebeu o novo nome e certamente vai receber muitos turistas viu agora são sete horas e cinquenta e um minutos sete e cinquenta e um Antônio Luiz agora você tem um recadinho importante para a gente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas isso mesmo Ana o recado agora é para você empresário já parou para pensar o quão complicado é ser sozinho por que eu estou falando isso? porque nada adianta você investir no seu negócio se o entorno não ajuda se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer e prosperar por isso é tão importante você empresário se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe diante disso a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas entidade com mais de noventa anos se coloca à sua disposição só para você ter uma ideia no período mais crítico da pandemia ou seja durante as políticas de isolamento social e lockdown a Associação Comercial foi atuante e com a ajuda de mais de trezentos associados fez de Três Lagoas uma das cidades que menos fechou em todo o estado além de toda essa atuação e organização política e civil a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas oferece também diversos benefícios para o empresário como serviços e taxas mais atrativas instituições bancárias consulta ou SPC palestras e cursos gratuitos condições especiais no clube AABB auditório e áreas de lazer próprios enfim motivos não faltam para você ser um sócio e contribuir ainda mais com o comércio de Três Lagoas entre em contato agora mesmo e felice telefone é o 3509 1700 Ana 7 horas e 53 minutos agora 7 e 53 e agora em a pouco gente nós falamos a respeito das eleições deste ano nesse final de semana recebemos aí a visita da senadora Soraya Trunic visita também da deputada federal Rose Modesto que é pré-candidata ao governo do estado né afinal de contas este é um ano de eleição mas olha só gente em um ano de eleições como em 2022 os estudantes da escola estadual Fernando Corrê estão participando da escolha dos representantes de turmas através de pequenas assembleias o que pode parecer algo pequeno e limitado aí a escola tem na verdade o propósito de promover nos adolescentes o senso de voto responsável e de escolhas de bons representantes a Tati Simon esteve por lá e preparou uma reportagem pra gente sabe aquele clichê os jovens são o futuro da nação pois é nessa escola que isso é levado bem a sério aliás não somente na escola estadual Fernando Corrê mas como em todas as escolas da rede que estão acompanhando o engajamento dos estudantes do ensino médio na formação das chapas estudantes o velho e conhecido grêmio composto por alunos em prol de melhorias de onde estudam refletem também na formação de jovens líderes engajados e socialmente empenhados é o que explica a diretora Sônia Maria Barbosa eles tem que aprender a ser líder eles tem que a questão de liderança mesmo que o grêmio eles vão ser vistos como os líderes dos estudantes dentro da escola então eles são representantes dos estudantes e aí esse papel é bastante importante por isso os alunos tem que ter bastante compromisso na hora de escolher os seus representantes eles tem esse perfil voltado para a qualidade do ensino um perfil de aperfeiçoamento pessoal interpessoal o Escolas 2030 esse programa internacional ele tem um dos pilares que é o protagonismo juvenil então a gente tem incentivado isso também por quê? porque eles vão trabalhar juntamente com essa metodologia da direção e mesmo assim vai ter o seu espaço democrático enquanto estudante o Diogo tem 17 anos e está se preparando para o vestibular de fisioterapia ele concilia o tempo entre os estudos e as propostas da chapa que vai ser lançada ao lado de mais 14 alunos do ensino médio querendo ou não o que você muda lá fora aqui dentro na onde você vive também é mudado tudo começa lá em cima com os presidentes com os governadores e isso acaba tendo um reflexo aqui dentro da escola na sua casa e tudo então por isso que a gente tem que prestar atenção na hora de votar e pesquisar bastante antes de votar em outubro centenas de eleitores vão vir aqui para essa escola para exercer o direito ao voto mas esse exercício de cidadania parece fazer parte da vida desses adolescentes desde muito cedo as eleições internas do Grêmio Estudantil tem um objetivo em comum com as eleições tradicionais que é o de promover a reflexão em escolher o melhor representante para a comunidade e o regime democrático nós na escola nossa preocupação é formar cidadãos e cidadão ele tem que estar consciente dos seus deveres e dos seus direitos mesmo porque a gente não tem só direitos a gente também tem deveres eu até costumo dizer para os meus alunos que primeiro eu cumpro com os meus deveres depois eu tenho meus direitos garantidos porque às vezes a gente percebe que eles acabam indo estou falando até na questão de representantes de sala eles escolhem aquele mais bagunceiro escolhem aquele mais danado e essas coisas a gente tem são sérias a gente tem que levar observar as pessoas que tem as habilidades as competências para desenvolver bem o papel dentro da escola na questão do Grêmio ou do representante de sala eu vou colocar alguém para representar a sala me representar dentro da sala de aula alguém que realmente vai me representar que tenha compromisso responsabilidade aquele que não está nem aí não adianta em ano de eleição a Maria Eduarda de 17 anos terá a chance de votar pela primeira vez eu vou tirar meu titio de eleitor mas votar é muito difícil por quê? porque eu não concordo com muitas coisas se você votar não é uma forma de você também poder cobrar? acho que não por quê? porque não depende só de mim depende de várias pessoas também é, Duda não depende mesmo só de você para fazer valer o seu direito é preciso uma sociedade toda muito atenta vigilante e engajada agora são 7 horas e 58 minutos 7 e 59 já 7 horas e 59 minutos nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo a todos pela audiência na sequência vem aí o programa CBN em Campo Grande para quem está pela TVC no rádio vem aí o Antônio Luiz com Bom Dia Cultura né Antônio Luiz muito entretenimento música boa informação também e a gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias um excelente início de semana para você que seja uma semana abençoada uma semana produtiva e de muitas coisas boas até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro e Eucamad ligue 3524-1422 Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu ratinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da explosão Aqui no MS Pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão É counteda 見o Tchau Já Quê é cedo Siga